Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Juliana e esse oitavo vídeo do curso de Revit. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a atividade que vocês têm que fazer para entregar para a nota, que é um exercício que serve para qualquer pessoa para fixação da conceituação sobre aplicação de materiais em paredes. Então, eu pedi para vocês fazerem quatro paredes, são essas quatro paredes internas, e aplicar quatro materiais distintos. Na verdade, oito, porque as paredes têm dois materiais, veja, de um lado tem ladrilhos, azulejos, do outro lado tem uma pintura. Então, agora a gente vai pegar uma outra paredinha aqui para tentar aplicar o material nela. Vamos pegar essa aqui. Se você não sabe como criar as paredes, vai lá no vídeo 6, que tem lá como fazer isso. Bom, para aplicar material aqui, vou clicar na parede e vou lá na propriedades, nessa aba aqui, propriedades. Venho aqui em editar tipo. Vocês lembram que eu pedi para vocês duplicarem, nunca trabalharem com a parede original. E na hora de duplicar, é importante dar um nome que faça sentido. Então, parede de 15 cm de espessura, tá? Pintura verde. E cerâmica azul. Sei lá, vai ficar bem cafona, mas é só para mostrar. Ok, criei essa parede. Eu coloco o underline entre as letras, tá? Entre os nomes, para ficar mais fácil de saber qual parede eu mesma criei. Fiz isso, agora eu vou editar a aparência da parede. Gente, se você abrir o tipo de parede e não vira isso daqui, é porque ele está encolhido. Clica aqui para visualizar, que é importante visualizar a aparência dele na hora de fazer a edição. Então, na hora de editar, a gente vem no editar, dá um clique e a gente vai mexer nessa tabela aqui. E isso vai refletir aqui na visualização. Bom, olhando para a tabela, a gente atualmente só tem um bloco. Isso aqui é uma planta baixa da sua parede, ou seja, um corte transversal da sua parede. Você está vendo o osso dela. Atualmente, ela não tem nenhuma camada de acabamento. Então, a gente vai inserir duas camadas, que são o acabamento. Eles não apareceram aqui, porque eles estão com espessura zero. A gente pega essa camada aqui e joga ela para baixo. Então, a gente vai ficar... Vamos mudar a função acabamento, a estrutura, que não vai mudar, e acabamento embaixo. Certo? Nada aconteceu, porque a gente ainda não deu espessura para elas. Então, vamos mudar a espessura para elas, 0,25 em uma, 0,25 em outra, e olha elas aparecendo aqui. E aí, vamos editar o osso, que o osso está muito grosso de estrutural. Vou colocar 10 para ficar no total, 0,25 mais 10 mais 0,25, 0,15 de espessura, que é o padrão. Bom, fiz isso, agora eu vou mexer no material, que é essa coluna aqui. Eu vou editar, logicamente, o material dos dois acabamentos. Então, eu dou um primeiro clique aqui, vai abrir uma biblioteca de materiais, tá? Na verdade, é um navegador de materiais. Biblioteca a gente vai abrir daqui a pouquinho. E aí, eu pedi para vocês lembrarem de criar um novo material, sempre, tá? Então, clica nessa bolinha com mais, cria um novo material, botão direito, renomeia, para um nome que você queira e que faça sentido. Vamos olhar aqui a cola, parede 15, pintura verde. Então, como esse material, ó, eu estou olhando embaixo, tá? É o acabamento 1, que está mais próximo do externo, ele é a pintura, ele não é a cerâmica. Então, eu vou chamar isso aqui de pintura verde, tá? E já existe aqui, eu vou chamar a pintura verde 1, então. Veja, eu já tinha criado uma pintura verde antes, né? É assim que eu tenho que deixar ela, tá? Pintura verde 1, eu venho aqui na aparência, clico nessas bolinhas aqui, para quê? Para abrir justamente o que vocês gostam, que é a biblioteca. Minha sugestão, eu uso muito a biblioteca de aparência. Venho aqui em pintura de aparede, fosca, eu vou procurar um verde aqui, diferente daquele outro lá. Esse aqui, ó, verde oliva. Clico nessa setinha. Gente, se você tiver com essa caixa aberta maior, a setinha vai aparecer aqui, ó, tá? O importante é o seguinte, eu vou encolher ela para vocês verem. No momento em que eu cliquei aqui, ela passou para a caixinha do lado de baixo, tá? É importante que ela apareça aqui. Então, clicou aqui, passou para cá, pode fechar a biblioteca. E aí, ó, fez isso, terminou? Não, não terminou. Vem aqui no gráficos, clica aqui, ó, para utilizar a aparência, aplica alguma hachura que indica que tem alvenaria de tijolo ali. Eu sugiro justamente a hachura, alvenaria de tijolo. Vocês lembram para que serve isso? Para quando você estiver trabalhando com um modelo sem cores, só linhas, isso daqui vai representar um material aplicado naquela parede, tá? Tanto no corte quanto na vista. E aí, clique em aplicar, né? Dá um ok. Ó, vem parar aqui na pré-visualização. Aí, vamos editar essa outra parede. E aí, aqui, meu povo, é que vem a parte que, em geral, vocês erram. É normal, acontece. Eu vou simular o erro aqui, tá? Então, eu vou pegar outro material, porque eu falei pelo nome, ó, que seria uma cerâmica azul. Então, eu vou buscar uma cerâmica azul. Venho aqui na aparência, clico nesse botão, e vou buscar uma cerâmica azul. Só que, olha só, já fiz alguma coisa de errado. Olha aqui ela. Então, eu vou clicar nessa. Deixa eu puxar para vocês verem. Ó, vai deixar de ser verde, vai virar azul, tá? Clico aqui nesse materialzinho, transmito para cá. Pode ser que demore um pouco, porque ele está carregando esse símbolo de bolinha aqui, tá? Mas não tem problema, você pode fechar. Põe um aplicar. Vem nos gráficos. Utilizar a aparência de renderização. Aqui, a gente vai mudar a chura. Vamos colocar uma chura quadriculada, porque, para simular um azulejinho. E aplicar. Ok. Gente, o que aconteceu? Por que as duas ficaram com o mesmo material? Professora, está acontecendo isso direto. Se eu der um ok agora, olha só, ela vai aplicar dos dois lados. Essa cor é um pouco infeliz, porque ela aparece muito mal na tela, né? Ela fica muito escura. Fica parecendo preto, esse azul escuro deles. Mas, olha lá. Dos dois lados, o mesmo material. O que aconteceu? Gente, é o seguinte, vamos editar essa parede novamente. Clicar nela, editar tipo. O problema, que é um problema muito comum, é o seguinte. Quando a gente criou essa parede, a gente veio em duplicar, deu um novo nome para ela, né? Daí, vamos editar ela. Eu estava editando esse acabamento, mas afetou de cima. Por quê? Vamos clicar aqui nos materiais para a gente ter uma ideia. Porque a gente estava editando um material chamado pintura verde, né? Pintura verde 1. A gente esqueceu de clicar aqui, olha, e criar um novo material na hora de fazer essa camada. Então, a gente pintou o material pintura verde 1 de hachura cerâmica. Tá? Foi isso que aconteceu. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai primeiro editar a pintura verde. Volta aqui em aparências. Procura aquela cor que vocês tinham usado ou uma cor que você goste, que seja uma pintura verde. Vocês vão ter que corrigir primeiro para depois criar. Fosca. Vamos lá. Verde oliva. Apliquei. Posso fechar a biblioteca. Vai em aplicar. Dá um ok. Veja, como eu não renomeei o material, o material é o mesmo dos dois lados. E aí, eu venho aqui no de baixo. E agora, eu vou criar um novo material. Eu não vou aplicar o pintura verde nele. Crio um novo material. Inclusive, se você quiser, você pode até duplicar ele. Só que a pintura verde não tem essa hachura quadriculada. Então, espera lá. Antes de criar um novo material, eu vou mudar essa hachura. Colocar a hachura de risquinho de alvenaria. Meus dois. E aí, eu finalizo e corrijo a pintura verde. Agora, a gente vem aqui e cria um material novo, que a gente vai chamar de cerâmica. Tá? Vamos renomear isso aqui. Botão direito em cima, renomear. Cerâmica. Eu acho que eu coloquei azul. Azul. Cerâmica azul. Eu venho aqui em aparência. É, eu já tenho esse nome. Então, eu vou renomear, colocar o número no final. Cerâmica. Eu já estava suspeitando que eu já tinha usado isso antes. Tá. Eu venho na aparência. Clico nesse botãozinho. Tudo de novo. Tá? Parece complicado, mas não é. É simplesmente a forma como o computador pensa. Entre aspas, né? Azulejo. Vou buscar aquele azulejo. Cerâmica azul. Aqui, ó. Clico aqui para transferir para lá. Ficou azul. Posso fechar a biblioteca. Aplicar. Vamos nos gráficos. Utilizar a aparência para poder refletir aqui. E aí, aqui sim, eu coloco a minha hachura cruzada. Cadê? O que eu gosto é essa aqui. E aqui, a mesma coisa, hachura cruzada. Aplicar. Ok. Agora sim, gente. Agora eu tenho um material pintura verde em cima e um novo material cerâmica azul embaixo. Fiz isso, dou um ok. Aplico. E ok. E aí, vão clicar fora. E ficou certinho. Do lado de fora, uma pintura verde. E do lado de dentro, a cerâmica azul. Tá bom? Bom, pessoal, boa sorte para vocês. Façam isso nas quatro paredes internas. Tá? E tragam para a próxima aula, que vai valer nota. Tá? Não esqueçam de trazer o arquivo para mim no pendrive. E não venham com essa história de mandei por e-mail, porque vocês sabem que não funciona. Muitas vezes, vocês vão ficar sem nota. Tá? Então, boa sorte. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.